Olá, tudo bem? A receita de hoje é de um bolo de prestígio. Vou fazer também um recheio delicioso e uma cobertura super fácil. Como essa receita tem que fazer o bolo, o recheio e a cobertura, vou iniciar a receita preparando aqui o bolo. Quando for fazer bolo, você deixa sempre os ingredientes todos já em cima da mesa para ficar mais fácil na hora da preparação do bolo e a forma também, tá? Já deixa também a forma estar preparada, seja untada ou com papel manteiga, tá? Eu não sei o que você prefere usar aí. Eu estou usando hoje o papel manteiga, tá? Eu recortei aqui, ó, eu recortei o papel do tamanho do fundo da forma e vou usar. Então não vou untar essa forma, mas se você não tiver o papel manteiga, você unte aí e passe farinha para o bolo não grudar. Eu vou usar aqui na preparação do bolo, duas xícaras de farinha de trigo, tá? Uma xícara de chocolate em pó, eu estou usando 70%. Uma colher bem cheia de fermento, tá? De fermento para bolo. Três ovos. Uma xícara também bem cheia, tá? De açúcar. E uma xícara de óleo. Essa xícara de óleo, faltou um dedo para completar a xícara, tá? Então não precisa ser aquela xícara bem cheia. E uma xícara de amido de milho, tá? Que eu vou misturar aqui na farinha de trigo. Vou usar também uma xícara de leite morno. Então agora vamos preparar. Vou peneirar a farinha de trigo, o amido... E o chocolate. Vou reservar aqui a farinha. E agora no liquidificador eu vou colocar os ovos... O açúcar... E o óleo. Agora vou liquidificar o ovo, o açúcar e o óleo. E o fermento eu vou deixar para acrescentar por último. Liquidifiquei o óleo, o açúcar, os ovos e o leite. O leite morno, tá? Agora eu vou colocar os ingredientes aqui que foi peneirado, tá? Vou colocar aqui os secos. Liquidifiquei a massa. Agora vou colocar aqui na minha tigela. E aí vou colocar o fermento. Eu coloquei a farinha de trigo, bati rapidamente, tá? Então não precisa bater muito não. É só um pouquinho mesmo. Agora eu vou colocar a colher de fermento. Pronto o fermento aqui. Tá misturado. Olha como a massa ficou bonita. Olha essa massa. Agora vou levar ao forno pré-aquecido por 10 minutos a 180 graus. Esse bolo vai assar de 30 a 40 minutos, tá? Isso vai depender aí do seu forno. Mas se você perceber que já tá assado, é só enfiar um palito. Se sair seco, está pronto o bolo. Enquanto o bolo está assando, eu vou preparar o recheio, tá? Porque o recheio tem que fazer também. E pra usar esse recheio, tem que usar ele bem frio, tá? Pro recheio, eu vou usar uma caixa de leite condensado. Uma caixa também de leite, tá? Esse leite foi medido na caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Uma colher bem cheia de amido de milho. Uma colher de sopa, tá? E 100 gramas de coco ralado em flocos. Esse coco que eu tô usando aqui é o coco sem açúcar, tá? Mas pode ser qualquer um. Então, meus amores, isso aqui é muito fácil. Eu coloquei tudo aqui na panela. Agora eu vou mexer bem até dissolver aqui todo o amido. Pra não ficar nem um grumadinho, tá? Vou levar ao fogo e mexer no fogo médio sem parar, tá? Então não pare de mexer pra não grudar tudo aí. O creme tá pronto. Agora eu vou colocar aqui pra esfriar. Tirar da panela. E vou cobrir com plástico, tá? Pra não dar película no creme. E aí tem que esperar esfriar, tá? Tem que usar esse creme bem frio. O bolo tá pronto, mas tá quente. Tenho que esperar esfriar pra rechear. O bolo ficou bem fofinho. Olha. Ó. O creme e o bolo já esfriaram. Agora eu vou colocar aqui nessa forma. Eu coloquei um plástico aqui. E vou... É... Dar uma prensada desse bolo aqui dentro dessa forma. Forrei com plástico, tá vendo? Pra ele ficar mais certinho, tá? É um bolo simples mesmo, mas eu quero que ele fique mais bonitinho. Então, a forma tá aqui. Agora eu vou cortar aqui o bolo. Vou dividir o bolo aqui em duas fatias, tá? Vou pegar essa parte, ó. Olha que maravilha essa massa, gente. É incrível. Aí eu vou colocar aqui na forma, aqui, ó. É só virar, tá? Vou colocar viradinha assim. E aí eu gosto de bolo bem molhadinho. Mas se você não quiser molhar, porque essa massa fica tão fofinha. Mas eu vou dar uma molhadinha, tá? Eu coloquei aqui um pouquinho de leite condensado. E coloquei água também. Agora eu vou molhar. Deixa eu mostrar pra vocês a textura desse recheio. Olha como ficou bonito esse recheio. Aí eu vou colocar aqui. Bastante recheio, porque bolo é bom com bastante recheio. Coloquei o creme aqui. Agora eu vou colocar aqui a outra metade do bolo, tá? Aqui por cima. Mas antes eu vou dar uma molhadinha aqui. Agora é só colocar aqui a outra parte do bolo. Vou colocar esse bolo na geladeira pra gelar. E vou preparar a cobertura. Como esse bolo eu quero servir agora no lanche à tarde pras crianças. Eu vou deixar na geladeira só um pouco, tá? Mas se você quiser fazer ele. Deixar na geladeira de um dia pro outro. Pra depois colocar a cobertura. Tudo bem. Mas esse aqui eu não vou deixar. Vou deixar só umas duas horas na geladeira. E vou preparar aqui a cobertura, tá? Porque a cobertura também é bem fácil. O bolo já gelou. Agora eu vou preparar a cobertura. Pra cobertura eu tenho aqui mais ou menos uns 300 gramas de chocolate picado. Vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite. Eu não quero uma ganache. Eu quero uma ganache mais pra dura do que pra mole, tá? Então eu coloquei 300 gramas de chocolate e uma caixinha de creme de leite. Agora eu vou levar no micro-ondas pra derreter de 30 em 30 segundos, tá? Vou colocar 30, vou retirar e mexer. Vou colocar mais 30, retirar e mexer. Até dissolver aqui todo o chocolate. Coloquei 30 segundos. Agora eu vou mexer. O chocolate já ficou aqui bem derretido. Eu acho que só com o calor aqui da vasilha já vai derreter todo o chocolate. Mas se precisar, vou voltar no micro-ondas por mais 30 segundos, tá? Mas olha, o chocolate já está dissolvendo. O chocolate já derreteu. Vou reservar aqui do lado. Olha o bolo. Tá bem geladinho, tá? Molhadinho também. Agora eu vou tirar aqui da forma. Tirar aqui da forma pra ver como ficou. Agora eu vou colocar aqui a ganache. Agora é só decorar. A decoração você decora aí como você quiser, tá? Vou decorar aqui com coco. Tá pronto aqui. A decoração você faz como você quiser, tá bom? Se você quiser fazer desse jeito também, como eu fiz, tá? Esse bolo fica uma delícia. Aí você pode servir aí com cafezinho, com chazinho, com refrigerante, com suco, o que você quiser, tá? Faz aí, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.